Pávia Ribeiro. William, com você. Obrigado, Neila. E o ex-prefeito de Belém é condenado por improbidade administrativa. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Belém, do Cimar Gomes da Costa, por improbidade administrativa. Ele ainda teve os direitos políticos suspensos por cinco anos e terá que pagar multa de 50 mil reais por irregularidades e não conclusão de obras de convênios com o governo federal na área de saneamento básico. Do Cimar Gomes da Costa também terá que repor os prejuízos causados aos cofres públicos. Segundo as investigações do Ministério Público Federal no Pará, as contas não aprovadas somam mais de um milhão de reais. O valor final a ser devolvido aos cofres públicos ainda será calculado pela Justiça. Segundo a ação do MPF, a Fundação Nacional de Saúde apontou que apenas um terço das obras de esgotamento previstas foram concluídas e não foram apresentados documentos.